Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Salmo 24, versos 4 e 5. Palavra de sabedoria, plante a semente da verdade. Leia aqui esse versículo falando sobre um coração puro, as mãos limpas e a Bíblia nos falando sobre as bênçãos de Deus, o resultado desse coração puro, dessas mãos limpas. Eu quero hoje meditar com você sobre a sinceridade, sobre a verdade, sobre a honestidade. Sobre essas características de todo cristão, que todo cristão deve desenvolver na sua caminhada e que é tão importante no seio da nossa família, que é tão importante nos nossos relacionamentos e também na nossa vida para com Deus. Mas antes eu gostaria de contar a você uma história sobre a importância da verdade e da sinceridade. Há muitos anos, um príncipe, ele estava prestes a ser coroado imperador. Só que, de acordo com a tradição daquele local, aquele príncipe, ele só poderia assumir o seu cargo se ele fosse casado, tinha que casar. Só que, como aquele homem ainda não era casado e não tinha nenhuma pretendente, ele resolveu fazer uma disputa entre as mulheres ali da região, porque ele queria encontrar a sua futura esposa. E aí, na manhã do dia seguinte, aquele príncipe, ele faz um anúncio. E o anúncio foi o seguinte, nós vamos fazer um jantar especial para receber todas as pretendentes. E quando essa notícia se espalhou, uma senhora que trabalhava lá no palácio há muitos anos, essa senhora ficou muito triste, porque a sua filha, a sua filha mais jovem, ela tinha no seu coração um desejo muito profundo de estar ali com o príncipe. Ela era apaixonada pelo príncipe. Ela tinha um sentimento muito grande, sim, ela amava o príncipe, que seria o futuro imperador. Mas agora, ao receber aquela notícia de que ele estava procurando pretendentes, aquela mulher, ela fica desanimada. E quando ela chega em casa, ela conta para a sua filha sobre esse desafio do príncipe. Mas, contrariando tudo que ela pensava, a sua filha diz, não, mamãe, eu quero participar desse jantar, você sabe que eu amo o príncipe. Só que a mulher, ela disse, ah, minha filha, eu trabalho lá no palácio e... E é demais para você. Não pensa desse jeito, eu sei que você ama o príncipe, mas isso é muito distante para a gente. E aquela menina, ela disse, aquela jovem, ela disse, não, mãe, não, eu quero ir, eu quero estar com o príncipe. Você sabe do meu sentimento, não é de hoje. Aí a mãe pergunta, mas filho, o que é que você vai fazer lá? As moças mais belas e mais ricas de todo o povoado estarão lá no palácio. Eu sei que você está sofrendo com essa notícia, mas tira essa ideia sem fundamento da sua cabeça. Não faz essa loucura aí, a jovem não quis saber, mãe, eu não estou sofrendo, eu não sou louca. Eu sei que eu jamais serei escolhida por ele, mas essa é a única oportunidade que eu tenho de passar alguns momentos do lado do príncipe que eu tanto amo. Só em instalar um pouco com ele, isso já me deixa muito feliz, porque eu entendo, eu sei que as nossas realidades são bem diferentes. E a mãe não teve alternativa e deixou a sua filha aí. Chegando à noite no palácio, lá aquela jovem, ela se depara com dezenas de moças muito belas, muito arrumadas, todas vestidas com roupas muito bonitas, adornadas com joias belíssimas. E aí, após o jantar, o príncipe desafia aquelas moças. Senhoritas, eu darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela moça que dentro de seis meses me trouxera a flor mais bela, ela será eleita minha esposa e a futura imperatriz do nosso reino. Eita, a jovem camponesa ficou ali cheia de esperança. Ela não entendia muito de jardinagem, ela não entendia muito de flor, mas ela pegou aquela semente com muita alegria e com muita fé. E ela disse, eu vou plantar. Ela comprou um belo vaso e todos os dias ela regava aquela terra para que a semente pudesse brotar. Ela adubava e, além de tudo, ela também orava. E ela dizia, Senhor, meu Deus, se for da Tua vontade, faça com que essa flor, ela nasça na mesma proporção do meu amor para o príncipe. E essa oração se repetiu todos os dias. Senhor, se for da Tua vontade, faça com que essa flor, ela nasça na mesma proporção do meu amor pelo príncipe. Três meses se passaram e nada aconteceu. E a jovem tentou de tudo, tentou de todos os adubos, mas a flor, a flor, ela não brotava. E aquela jovem, ela começou a ver o seu sonho cada dia mais distante. E aí o prazo de seis meses acabou. O prazo em que todas as jovens e as donzelas que estavam disputando o casamento com o príncipe deveriam voltar e apresentar o que a sua semente tinha vingado. E chegou o grande dia e a moça, ela disse, Mãe, minha flor não nasceu. Deus quis assim. Mas eu vou ao palácio. Ainda assim eu vou até lá porque eu posso não ser a futura esposa do príncipe, mas eu vou cumprir até o fim. Eu vou ter a chance de passar mais alguns minutos ao seu lado. E na hora marcada a jovem estava lá, assim como todas as pretendentes. Só que aquela jovem estava ali frustrada, desanimada, ela estava carregando apenas um vaso cheio de terra. E mais nada. As outras jovens, não, estavam carregando flores belíssimas, uma flor mais bonita do que a outra. E aquela jovem, ela permanecia lá com o seu vaso, sem nada dentro, porque nada brotou. Quando ela olha para a porta do salão entre o príncipe, ela estava muito chateada, mas ainda assim permaneceu lá. O príncipe deu início à cerimônia. E ele passou ali por todas as moças e quando viu aquela jovem com o vaso sem a flor, ele anuncia. Esta jovem aí, ela é a vencedora do desafio. E todo mundo ficou surpreso com a decisão do príncipe. Ora, ninguém conseguiu o porquê dele ter ignorado tantas flores bonitas, tantas flores belas, para ir até alguém que sequer conseguiu cultivar a sua semente. Será que o príncipe não viu tantas flores tão belas? E ele escolheu aquela que estava apenas com um vaso, sem nada dentro. Nada brotou. Então, o príncipe, com um ar muito sereno, ele esclareceu. E assim ele falou. Desde que eu lancei esse desafio, eu pedi a Deus que ele me trouxesse uma mulher digna e que tivesse um coração semelhante ao dele. E essa moça, ela foi a única que cultivou a flor, que a fez merecedora de ser o imperatriz. Ela cultivou a flor da verdade. Ela cultivou a flor da sinceridade. Ela cultivou a flor da honestidade. Porque todas as sementes que eu distribuí, elas eram sementes estéreis. Elas jamais poderiam florescer. Apenas ela foi verdadeira. Amado, amada do Senhor Jesus. Essa história belíssima nos traz uma grande lição sobre a verdade. Sobre o compromisso com a verdade. Nos traz uma grande lição sobre as bênçãos da verdade. Aquele príncipe, ele tinha distribuído sementes que não brotavam para todas as jovens. E todas elas deram um jeitinho de trazer uma flor bem bonita. Na tentativa de enganar o príncipe, mas o príncipe sabia o que ele tinha dado a elas. A Bíblia nos diz que aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, este receberá as bênçãos do Senhor. E o Senhor Deus fará justiça a eles. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele conhece perfeitamente o interior de cada ser humano. Ele sabe o que tem na sua mente, o que tem no seu coração. Ele sabe quem você verdadeiramente é. Mas as pessoas não. E não adianta você tentar se esconder atrás de máscaras. Não adianta você ter uma capa. As pessoas sinceras, elas não são enganadoras, não são desonestas. São transparentes. Já as pessoas que mentem, que enganam, elas afastam as pessoas boas do seu convívio. Com essa lição e com esse versículo bíblico, eu peço a Deus, por mim e por você. Que Deus, ele nos oriente, nos ensine, todos os dias, a vivermos uma vida de honestidade e sinceridade. E a palavra sinceridade, gosto sempre de lembrar que ela vem do latim. E significa, sem cera. Sincera, sem cera. Você sabe o que é sem cera? É sem nada para encobrir as imperfeições. Como é bom nós podermos ser nós mesmos, né? A gente não precisa encobrir as nossas falhas. A gente não precisa encobrir os nossos defeitos. Eu não estou falando que a gente não vai lutar para melhorar, para corrigir as nossas falhas, para corrigirmos os nossos defeitos, não. Pelo contrário, todo dia eu estou aqui meditando na palavra de Deus com você, para nós lutarmos, para vencermos as nossas mazelas. Mas, a verdade, amado, amada do Senhor, é que é bom estarmos junto de pessoas que vivem na verdade e que falam a verdade. A Bíblia nos diz que Jó era um homem sincero. Sincero, reto e temente a Deus e que também se desviava do mal. Sinceridade significa franqueza, lealdade, ausência de hipocrisia. E Jó ele mostrou na sua vida a ausência de hipocrisia quando ele disse, Senhor, se eu andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e Deus saberá a minha sinceridade. Ou seja, ele tinha convicção de que a vida dele era uma vida pautada na verdade, que era uma vida distante do engano. Davi, Davi, ele também se comprometeu com Deus a andar com sinceridade. Ele disse assim, Senhor, eu andarei em minha casa com o coração sincero e eu não porei coisas más diante dos meus olhos e ainda aborreço as ações daqueles que se desviam. Olha que coisa linda. Amado, amada do Senhor, nós temos um Deus que é a verdade e que ama a verdade. Não adianta você se esconder, não adianta você tentar enganar ou pior, tentar enganar a si mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que nós possamos imitar o bom exemplo desses homens de Deus. Exemplo de comportamento sincero no meio dessa geração. no meio de uma geração, como diz a palavra do Senhor, corrompida e perversa. Que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.